Fala galera SSJ com mais um vídeo pra vocês, SSJ na área e voltando aqui com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo galera, deixa eu cagar essas madeiras aqui, que eu já tô fobado aqui e não cresce mais então Vamos destruir logo essa porcaria né galera, vai ajudar muito essas madeiras aqui, muito mesmo Vamos ver se vai nascer mais árvores aqui, deixa aí, deixa caindo aí E velho, vamos fazer aqui madeira refinada 16, muito like, olha só velho, que eu consegui fazer Ontem não teve vídeo, nem antes de ontem, acho de Skyblock, porque eu não sabia como fazer esse farm De pedra infinita né, que o Tetsuki Joga me deu a dica de fazer um negócio assim né Muito obrigado a Tetsuki Joga por ter comentado lá o vídeo e me disseram E ele me disse como fazer com aquele gelo e a lava né galera, ele me disse que tem que fazer uma farm Só que aí eu fiquei com medo de gravar e esbagaçar com tudo e não fazer porra nenhuma e esbagaçar né Aí eu pesquisei lá como é que faz isso velho, eu pesquisei e vi vídeos lá E eu fiz isso aqui e realmente deu certo, vocês podem ver que eu já peguei 16, caraca vai 16 pedras aqui já me ajudou bastante já Né, quer saber velho, vamos fazer uma craft table aqui Que eu tô a fim de fazer umas ferramentas nesse tanto Tem fogo, não tem baú, já tem fogo Tá beleza, vamos pegar pedra aqui velho, porque vamos rumo Aí, tá vendo, tá funcionando galera, tá funcionando perfeitamente É só a gente ficar meio que encostado aqui, pegando Está aqui velho, o farm de pedra Ó, agora não deu pra pegar Beleza, e como eu fiz galera, ó Ó, você vai botar o que? Um, tá aqui no tutorial, mas eu tô falando aqui tá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito blocos, que no caso é onde a água até vai né velho Oito blocos, bota a água lá no canto E conta oito blocos até chegar ao final aqui da água E a lava não precisa nem botar o outro bloco galera Só deixa dois mesmo, ou então É, eu indico dois porque o terceiro bloco é que vai cair a água né E deixa assim mesmo, botar o outro aqui galera Já foi, é só É só você curtir aqui seu paraíso Muito like velho, eu gostei muito dessa dica de Kitsuki deu aqui Muito obrigado cara E você que gosta de Minecraft, vai no canal dele velho Porque o canal dele tem várias séries Tem de Skywise que eu faço aqui no canal Tem de HG né Que tem muita gente que gosta também de HG Eu gosto de ver os vídeos dele, é muito bacana Tem de Survival agora que ele começou a fazer uma série Beleza, que eu mesmo indiquei Cara, faz uma série de Skywise Ou de Survival E ele tá fazendo galera, então é isso Vamos lá fazer mais Pega mais pedras aqui né Acho que eu vou dar uma pausa no vídeo galera Vou pegar umas pedras para não ficar tão chato, tão longo o vídeo né Então, vou pegar mais algumas pedras e já volto Beleza galera, já peguei aqui algumas pedras né Eu tô com um bocado de bloco aqui, vamos pegar um machado Eu queria fazer uns itens, só que eu não queria isso para essa madeira né Mas a gente já tem pedra já infinita para que a gente quer mais madeira Beleza, então vamos pegar aqui e fazer um machado Fazer um machado de pedra, interessante E vamos fazer uma espada aqui né Não sei para que fazer espada, mas Eu vi que lá na outra linha já tem mob, então Vamos deixar guardar aqui para falar a verdade Esses itens aqui que eu acabei de fazer né Vamos usar só Os blocos de pedra Que esse 50 aqui eu acho que não vai dar Para a gente chegar naquela ilha né véi Eu acho Mas prova... Caraca, eu tô quase caindo aqui Provavelmente não vai dar Uou Olha só véi, a gente vai chegar naquela ilha e vai ser muito like E tem outra lá embaixo Eu quero chegar lá também galera Eu quero fazer um mundão aqui, bem grandão Não vai ter vídeo dessa série aqui todos os dias Porque não dá né Não dá, tipo assim Porque a gente tem outros compromissos né galera A gente tem outras séries aí para Dar continuamento como os minigames Que tá muito like, que eu tô gostando bastante de fazer minigame Né Para vocês Tem gente que tá gostando também bastante desses minigames Beleza Então eu vou continuar aqui Caraca, tá pegando perto galera É só véi E tem bastante mob véi Eu tô vendo daqui uns 3, 4 mob aqui Um creeper, filho de uma égua E caraca, vai dar para a gente chegar véi Eu tô no shift aqui Eita galera, eu não tô correndo risco de morte aqui Já chegamos rapaz Tá pensando o que? Samuel é o malandrão Eu queria chegar na água e pular na água Só que não galera, só que não Porque sempre que a gente vai perder todos os nossos itens né Então eu tive uma ideia Esse episódio só vai ser para a gente chegar na outra ilha Beleza galera Caraca, tem um mob ali Uma aranha Como assim véi Nossa, ele vai me fuder Sai daqui Não, por favor, não Não, não Saia 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 Cai no chão Cai lá Cai Oh yeah Matamos a filha de uma égua véi Eu tô com medo de cair galera Porque se eu caísse aqui eu ia morrer E lascou-se com tudo né Nem lascar tudo Porque eu não tô com nenhum item aqui no inventário A gente ia morrer A gente ia voltar pra cima né Like a bolsa Então é o seguinte Vamos pegar aqui Minha picareta Vou pegar aqui mais um bocado de pedra né Lembrando que eu vou fazer o mundo véi Bem bacana Eu vou aumentar essa aqui Vou trocar essa aqui Vou botar tudo Tá Vai ser um tudo de pedra aqui galera Só que não né Só que não porque A gente tem Madeira A gente vai chegar na outra ilha Que a gente vai conseguir bastante madeira Chega aqui mais Pra ir pegando as pedras No shift é claro Tem vez que é rápido Tem vez que é lento Aí Esse aqui foi bem rápido Agora eu gostei Se você gostar de boa Galera Eu vou dar uma pausa no vídeo de novo Pra pegar bastante pedra aqui Porque senão Eu vou ficar aqui um tempo Falando com vocês aqui Quase nada E Esse bonde de pedra Pra pegar beleza Então Já volto aí Com um bocado de pedra aí Pra gente chegar lá naquela ilha Então Já volto Pega essas pedras aqui Caraca 50 pedra galera Então vamos lá Acho que eu vou Quer saber Vou logo pegar um pack Que logo eu comprei Vocês vão ver o que eu vou fazer Não nesse episódio Que eu acho que eu não vou conseguir Pra fazer isso 59 Pronto Já tem um pack Acho que porque 63 pela verdade Caraca Cadê minha Nossa Quebrou velho Não tem problema Acho que eu tenho Uma Nossa Tem um stick já aqui Cadê o craft table Eu sou muito bom Como é que eu vou fazer uma coisa Que eu não tenho Não Calma aí Pedra eu tenho Acho que eu preciso Só de dois sticks Beleza Mais um aqui Vamos pegar logo Um pack Aqui Bacanudos Amigo Não cara Quer pra cá Filho de uma égua Um pack Formamos um pack Aqui Like a bolsa Um pack Um né Rapaz Só pra ficar completo Então galera Partiu a outra ilha Esse episódio Foi até bom Que a gente viu Logo nosso Farm De pedra infinita Tomou fome Aqui O que eu vou comer Porra nenhuma Que não tem nada Pra eu comer Rapaz Nossa É mesmo né Galera Aqui no Gajete Tem comida No Só se caiu maçã Lá Que eu nem vi É né Só se caiu maçã Eu só tenho maçã Aqui pra comer Até agora Mas beleza Vamos lá Eu posso nem correr Aqui né Eu quero Tipo assim Eu quero Eu vou pular Naquela água Porque eu sou caindo Na terra Acho que eu vou morrer Né Acho que não morro não Porque eu acho que Eu vou cair na árvore Em cima da árvore Mas como a gente tem Bloco aqui Eu vou cair na água Rapaz Porque eu sou muito Inteligente Beleza Estamos aqui Na mina da água Então Voa lá Nossa Eu vou morrer Saia Beleza Beleza Um monte de esqueleto Aqui vindo pra cá Veio Ah caio logo Uma muda Mas poderia cair Uma coisa né Opa Já tá Cadê Cadê cara Cadê cara Tô chegando Eu tô morrendo de fome Eu tô morrendo de fome Eu vou morrer Quebra aí Ah Tô com Meu Deus Eu esqueci do machado Eu não peguei nada lá Eu quero Eu quero cungumelho Eu quero cungumelho pra fazer uma sopicha pra mim É um pântano Essa cor de água aqui Eu tô ligado que é pântano Vamos pegar um negócio disso aqui Vai que dá pra fazer uma sopinha Caraca Um deserto ali Nossa Que like Veio Ó Acho que dá pra fazer uma sopa Né Veio Esse negócio aqui Não dropa nenhum Acho que Que dropa isso aqui É Dropou um cungumelo Daqueles pretos Quer dizer Do preto não Não é do marrom É É Só foi isso mesmo Meu filho Velho Não tem mais aqui Velho Tem um creeper desgraçado Se eu desse pra comer creeper Eu já comi assadinho Ele no forno Mas beleza Acho que foi esse o vídeo de hoje Beleza Eu vou procurar alguma comida Aqui pra fazer Mas acho que eu vou fazer isso No próximo vídeo Que eu vou acabar o vídeo Por aqui então Né Tem vários cactos ali Eu gostei pra caramba Eu quero pegar aí Né Pedra Qualquer coisa Pra me fazer uma escada Pra me subir lá ainda E voltar lá pra nossa ilha Né Que ali também vai ser Nossa base Então galera Esse foi o vídeo de hoje Achamos aqui Outra ilha Aqui o deserto Boladão Aqui galera Então é isso Até pro fim do vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe o que fazer Né Deixa seu like Cabuloso aí Se inscreve no canal Que vai ajudar bastante Aqui beleza Então é isso Até o próximo vídeo Galera Valeu E tchau tchau Nossa ilhazinha Lá bacana Tchau 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 Tchau